Oito conselhos vão ficar sem ambulância do INEM à noite. Esta foi a notícia vinda a público pela imprensa nacional. Ora, o alegado encerramento de ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica durante a noite em vários conselhos, incluindo Chaves, deixou Nuno Vaz, líder do Partido Socialista e candidato à Câmara Municipal de Chaves, preocupado. Esta ambulância que está nas nossas costas, o que diziam os jornais é que iria deixar de operar no período das 24 às 8 da manhã. De facto, esse era um motivo de preocupação para nós, porque entendemos que a saúde é um bem essencial para todas as comunidades e é, sobretudo, um bem essencial, e também as questões da segurança e da resposta em tempo útil e pronto, as questões de emergência, de acidentes e a problemas de rápido socorro que existem hoje e, como vocês sabem, não só são os acidentes de viação, mas também são os infartos de miocárdio e são os AVCs, que são cada vez mais prevalentes na nossa comunidade. E, portanto, nós temos que ter soluções rápidas que permitam transportar as pessoas como cuidados rápidos a essas pessoas, para que possam transportadas para o contexto hospitalar. E isso, encerrar este período noturno, significa criar na comunidade alguma insegurança e alguma intranquilidade, porque, como sabem, hoje existem em Chaves, no Conselho de Chaves, três viaturas que podem responder com diferentes graus de prontidão, com diferentes graus de equipamento e diferentes graus de competência, a situações de urgência e emergência, de acidentes, de viação e de outra natureza, doença súbita. Estamos a falar da VEMER, que é um equipamento que fica localizado e é complementar junto ao serviço de urgência do hospital, que é composto, como sabem, por um enfermeiro e por um médico. Tínhamos também, depois aqui, uma ambulância que penso que é o suporte básico de vida, que é composta por dois tripulantes de emergência e que procura responder rapidamente a situações de emergência. E existe ainda também uma outra ambulância que fica localizada, que está protocolada com a associação com os bombeiros de salvação pública e que permite também, digamos, uma terceira resposta, sempre que estas duas respostas não estão disponíveis. E para nós era uma preocupação que se, efetivamente, esta resposta, esta unidade de socorro rápido pudesse ser diminuída na sua ocupação da intervenção. Perante esta situação, Nuno Vaz procurou, junto do INEM e do Ministério da Saúde, compreender a veracidade da notícia. Depois de diversas diligências, de algumas iniciativas, de algumas conversas telefónicas, pudemos perceber que, efetivamente, está em curso um processo de reorganização dos serviços de resposta ao nível do INEM, daquilo que são todos os equipamentos que têm, dos equipamentos terrestres, equipamentos aéreos, e, portanto, querem fazer uma reorganização e estaria em discussão pública um documento e que estariam a equacionar a possibilidade, em alguns conselhos, fazerem uma diminuição da resposta em função daquilo que era a casuística, ou seja, há respostas que têm sido feitas no período noturno e uma delas seria Chaves. A verdade é que, depois de alguma ponderação e também de alguma argumentação, e também pensamos nós que, porque a decisão não estaria tomada e não está tomada hoje ao nível da direcção do INEM, foi-nos dito que sairia hoje, ou no início da tarde, um comunicado em que, claramente, tomaria uma posição sobre aquilo qual é o entendimento do INEM sobre esta matéria e também sobre todos os veículos, também este que temos atrás de nós. Em comunicado publicado na página do Serviço Nacional de Saúde no passado dia 28 de abril, o INEM afirma que é possível manter uma resposta local de inquestionável qualidade com a colaboração dos parceiros do CIEM, uma vez que o sistema de emergência médica funciona em rede de complementariedade entre os vários meios de emergência médica colocados ao serviço da população. O INEM informa ainda que, na sequência de uma reunião realizada no Ministério da Saúde com o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, o STEP comprometeu-se a promover as disponibilidades dos profissionais TEP do INEM para assegurar a operacionalidade dos turnos das AM no período noturno, disponibilidades estas que o INEM tinha vindo a deixar de receber e que motivaram, de igual modo, a necessidade de elaboração do plano de reajustamento dos horários das AM. Nesse sentido, o Instituto Nacional de Emergência Médica garante que não se verificará o encerramento de qualquer meio de emergência. Ainda em comunicado, o INEM informa que irá fazer até 2017 um investimento de 3,5 milhões de euros na renovação da sua frota.